O presidente Temer defendeu mais uma vez a aprovação da reforma da Previdência. Hoje na convenção do partido dele, o agora MDB, Temer disse que os mais ricos devem fazer a Previdência complementar. O presidente Michel Temer apareceu de surpresa na Convenção Nacional do PMDB, que hoje voltou a se chamar MDB. Mais cedo, o presidente tinha desistido de ir ao evento por medo de ser hostilizado por correligionários que entraram na justiça pedindo cancelamento da convenção. Mas depois que surgiram especulações sobre o estado de saúde dele, o presidente voltou atrás e resolveu ir à convenção. E mais uma vez bateu na mesma tecla, a importância em aprovar a reforma da Previdência. Um governo reformista que agora deve caminhar para a questão da Previdência Social, que na verdade não prejudica ninguém, não prejudica, vou dizer a vocês, se me permitem, mesmo aqueles que ganham acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, esses também não terão prejuízo, porque quem ganha 25, 30 mil vai fazer uma Previdência complementar. E nesta Previdência complementar, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai perder talvez 500, 600 reais por mês, 700 reais, para poder ter a Previdência complementar. Então, todos saem ganhando, mas saem ganhando especialmente o país. O Palácio do Planalto ainda tenta conseguir os 308 votos necessários para aprovar a Previdência. Amanhã, o novo ministro da Articulação Política, Carlos Marum, vai receber vários líderes partidários para escutar as demandas de cada um.